Olá, bom dia. Taxa básica de juros da economia está agora em 2% ao ano. É a menor da história. Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei que autoriza extinção de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas do Simples Nacional. E veja também, Brasil registra mais de 2 milhões de recuperados da Covid-19. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu reduzir mais uma vez a taxa básica de juros da economia, a Selic. A taxa agora é de 2% ao ano, a menor da história. A decisão do Copom foi unânime em reduzir em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, fixando a Selic em 2% ao ano. Esse patamar renova o recorde mínimo da taxa. O Comitê atribui a decisão ao atual cenário da pandemia de Covid-19, que provocou a maior retração econômica global dos últimos tempos. Segundo Copom, em relação à atividade econômica brasileira, indicadores sugerem uma recuperação parcial. Mas setores mais afetados pelo distanciamento social permanecem parados, apesar dos programas de auxílio e recomposição da renda do governo. Isso é muito importante, nesse momento de crise, de pandemia, o Banco Central se mostrar sensível a essa redução de taxa, que poderá, de alguma forma, contribuir para a redução das taxas do crédito às empresas, às empresas aumentarem a produção, voltarem também para a contratação. O Copom avalia também que o processo de reformas na economia brasileira é essencial para permitir a recuperação sustentável da economia. O Brasil atraía investimentos estrangeiros em função da alta taxa de juros. Agora nós estamos com juros civilizados. Isso tem tudo para que, nos próximos meses, a gente consiga, de alguma forma, retomar o crescimento e o desenvolvimento. E, seguindo a linha do Copom, o Banco do Brasil já anunciou a redução de taxas para pessoas físicas e jurídicas, além de produtores rurais. De acordo com o banco, a queda nos juros vai atingir o financiamento imobiliário e o crédito oferecido a empresas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de uma audiência virtual com parlamentares para explicar a proposta de reforma tributária do governo. O projeto simplifica e unifica os impostos. Segundo Guedes, o novo sistema vai impulsionar a produtividade e o crescimento econômico do país. Na audiência virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, explicou que o objetivo da reforma tributária é atrair mais investimentos e gerar empregos. Para isso, o texto prevê inicialmente a unificação de dois impostos federais de consumo, o PIS e a COFINS. O governo propõe substituir por um imposto sobre valor agregado, a CBS. Nós não vamos aumentar a carga tributária. Nós estamos num programa de simplificação e redução de impostos. A carga tributária pode ser a mesma, nós vamos substituir 10, 15, 20 impostos por um. Mais três por um. Segundo o ministro, muitos que têm poder econômico não pagam os impostos e pediu o apoio do Congresso para aprovar as reformas e inverter essa lógica. Sobre a pandemia de coronavírus que atingiu a economia do país, o ministro afirmou que a ideia é estudar, junto com o Congresso, formas de continuar apoiando a população, que hoje recebe ajuda do governo com o auxílio emergencial. Essa é uma construção que teremos que fazer juntos exatamente porque a pandemia revelou algo que nós suspeitávamos há muito tempo, que de 106 milhões de brasileiros de população economicamente ativa, 50 milhões estão fora da força de trabalho formal. São 12 milhões de desempregados pelos números do IBGE, mais 38 milhões de invisíveis. Então, são 50 milhões de brasileiros sem a perspectiva do emprego formal. Isso vai exigir de nós reformas importantes também. E o desemprego subiu para 13,3% no trimestre encerrado em junho, atingindo 12,8 milhões de pessoas no país. O comércio foi o setor mais afetado, com mais de 2 milhões de demissões. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. E para preservar empregos nesse momento de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê medidas emergenciais para o setor aéreo. Glauco de Queiroz tem as informações. Bom dia. Essa lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que está no Diário Oficial de hoje, tem o objetivo de atenuar os efeitos da crise na aviação civil brasileira. O setor sofreu queda brusca na demanda. As empresas têm enfrentado dificuldades para honrar os compromissos. Uma das medidas prorroga para 18 de dezembro o pagamento de contribuições que vencem em 2020 previstas em contratos de concessão de aeroportos firmados pelo governo federal. Além disso, o reembolso de passagens aéreas por cancelamento de voo de março a dezembro deste ano poderá ser feito no prazo de 12 meses a partir da data do voo cancelado. O texto passou antes pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo que permitia a aeronautas e aeroviários saques mensais do FGTS. Ele justificou que a medida pode acarretar em descapitalização do fundo e prejudicar novos investimentos em habitação popular. E o presidente Jair Bolsonaro também sancionou a lei que autoriza a extinção de dívidas tributárias das micro e pequenas empresas que fazem parte do Simples Nacional. O anúncio foi feito nesta quarta-feira nas redes sociais. A medida facilita a renegociação de dívidas com a União e também prorroga o prazo para que as empresas se enquadrem no Simples, que é o regime simplificado de tributação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que essa é mais uma medida para a preservação de empregos durante a pandemia. O programa Mais Luz para a Amazônia chega ao Amapá. Criado em fevereiro deste ano, o projeto pretende levar energia limpa a famílias que vivem em áreas remotas. Dois bilhões de reais vão ser investidos pelo governo federal em sete anos. A Eletronorte será responsável pela execução do programa no Amapá. Estudos serão desenvolvidos para viabilizar a chegada da energia nas comunidades a serem atendidas. A ideia é levar energia renovável de alta qualidade com a instalação de painéis fotovoltaicos, usando basicamente a luz solar. Hoje é mais uma etapa para que a gente consiga levar energia renovável e limpa para essas comunidades, principalmente a fonte solar, que está alinhada com o projeto do governo, o desenvolvimento da fonte e aproveitamento do nosso enorme potencial que temos no país. O programa foi lançado em fevereiro deste ano e promete entregar as primeiras obras já em 2021. Devem ser beneficiadas 300 mil pessoas que vivem em áreas remotas dos nove estados da Amazônia, em sua maioria ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Quando a energia chega a uma comunidade, ela transforma a vida das pessoas. Significa mais oportunidades para a geração de renda, educação, incremento da economia local e cidadania. Para o presidente Jair Bolsonaro, além da eletricidade limpa, o programa Mais Luz na Amazônia vai permitir que a população tenha acesso a outras tecnologias. Realmente não tem preço isso para aquelas pessoas. E aí nós vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente. E esse trabalho ajuda também, a exemplo da intenção do Calha Norte lá atrás, para integrar a nossa região amazônica. Aqui atrás disso vem internet. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu situação de emergência nos municípios de Corumbá e Ladário, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, por conta dos incêndios. Desde 25 de julho, as Forças Armadas atuam para combater os incêndios na região. Helicópteros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica também ajudam a controlar os focos de incêndio. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira realiza lançamentos de água para apagar o fogo. Para organizar a operação, o Ministério da Defesa criou um centro de coordenação em uma das cidades atingidas pelas queimadas. Os candidatos pré-selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, tem até hoje para complementar a inscrição. Mais de 107 mil estudantes se inscreveram e, desse total, 30 mil serão contemplados com financiamento em mais de 1.300 universidades particulares em todo o país. Para ter acesso a outras informações, basta acessar a página do FIES. E as escolas se preparam para a retomada das atividades com segurança. O Conselho Nacional de Educação divulgou orientações para o retorno das aulas presenciais na educação básica. Escolas públicas e privadas de todo o país já estão se preparando para o retorno das aulas suspensas por causa da pandemia. E para a volta das atividades, o Conselho Nacional de Educação, com a colaboração do MEC, aprovou um parecer com orientações para a retomada das aulas presenciais na educação básica, tanto no que diz respeito às normas de segurança e higiene, quanto ao planejamento pedagógico. Reorganização do ponto de vista das turmas, pelo número de alunos nas turmas, que, obviamente, deve ser um número menor do que o número anterior à pandemia. No Distrito Federal, por exemplo, 15 equipes como essa estão higienizando e desinfectando as 686 escolas da rede pública de ensino para que os 460 mil estudantes e mais de 35 mil professores, servidores e assistentes possam retomar as atividades em segurança. Nós testaremos os professores, nós prepararemos todo o protocolo e teremos uma volta gradual e segura. Na rede privada de ensino, não é diferente. Essa escola particular de Brasília investiu em ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já está pronta para receber os alunos. Todos chegarão em um ambiente limpo, higienizado e com medidas de profilaxia. O Brasil ultrapassou nessa quarta-feira 2 milhões de recuperados da Covid-19. O número de óbitos caiu 7%. O número de mortes relacionadas ao coronavírus caiu 7% na última semana. A maior queda ocorreu na região norte, com diminuição de 39% dos casos. No nordeste, a redução foi de 11% e no sudeste, de 8%. Nas regiões sul e centro-oeste, houve aumento de 11% e 8%, respectivamente, no número de óbitos. Quase 100% dos municípios brasileiros já registraram casos de Covid-19, com mortes em 3.627 deles. O secretário de Vigilância em Saúde explica que o comportamento da doença precisa ser avaliado de região a região. Como o governo avalia a situação da epidemia do coronavírus no Brasil? Por região, por período, por sazionalidade e com toda a atenção necessária. O Brasil é o país com mais casos recuperados no mundo. O governo brasileiro vai comprar a primeira vacina que se mostrar eficiente. O país está pronto para imunizar a população. E a vacina será de graça. O Ministério da Saúde terá interesse em adquirir a primeira vacina que ficar disponível para a população, desde que essa vacina tenha a eficácia comprovada. As orientações para evitar a transmissão do coronavírus continuam as mesmas. Usar máscara, lavar as mãos e evitar ficar muito perto das pessoas. É importante ir ao hospital assim que surgirem os primeiros sintomas. E o presidente Jair Bolsonaro vai assinar hoje medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina contra o coronavírus. A solenidade será às 5 horas da tarde no Palácio do Planalto. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho